Aí, nesse momento a gente se encontra aqui no distrito de Santa Fé, mas precisamente na escola Paulo Lima Verde com o vice-prefeito da cidade do Crata, André Barreto, que acaba de fazer uma explanação e digamos assim uma ideia de conscientização para o futuro no evento certo, que estamos no plano de desenvolvimento hoje, plano diretor para o futuro. André, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pela atenção Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Semana Web Dizer da alegria de a gente estar participando dessa oficina aqui do distrito de Santa Fé para a elaboração do plano diretor de desenvolvimento urbano do município do Crata Na verdade, é uma revisão do nosso plano diretor, que ele já existe desde 2009 mas como todo plano diretor, ele precisa ser atualizado o que nós estamos fazendo agora com essas oficinas em todos os distritos e também na zona urbana da cidade discutindo com as pessoas, discutindo com as comunidades os problemas que nós temos hoje e planejando o futuro, porque o plano diretor ele é uma peça, ele é um instrumento que ele orienta o desenvolvimento do município para os próximos 20, 30 anos Então a gente tem, quando a gente conversa com as pessoas, a gente pede que elas falem dos problemas atuais mas que cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã, também faça um esforço para visualizar como vai ser o futuro da nossa cidade, como vai ser o futuro aqui do nosso distrito de Santa Fé Então hoje o Crato tem 135 mil habitantes Nós precisamos imaginar e planejar o Crato para daqui a 20 anos quando vai ter aproximadamente 170, 180 mil habitantes Esse é um esforço que é da gestão municipal Mas é um esforço e precisa ter a participação de cada cidadão ou cidadã que mora no Crato, que vive no Crato e que quer a cada ano ter uma vida melhor com mais saúde, com mais educação, com melhor infraestrutura de transporte com oportunidades de trabalho e renda em todo o município Então essas discussões, esse futuro melhor para todas as pessoas ele começa a ser construído a partir de uma discussão como essa, democrática, participativa em que as pessoas colocam suas opiniões e a soma dessas opiniões faz com que a gente possa planejar melhor o futuro do nosso município e o futuro da nossa gente Vice-prefeito André, dentro do mesmo assunto que é o desenvolvimento eu não poderia deixar de perguntar, entrar nesse assunto que também faz parte, que a gente ouviu na discussão essa questão das estradas, principalmente não só no distrito de Santa Fe, a gente sabe que são vários distritos mas a gente sabemos que daqui a pouco vai começar novamente a quadra invernosa já que esse ano foi um inverno muito longo o senhor também é sabedor disso mas o que o senhor tem a dizer como gestor em nome do gestor e no seu nome como vice-prefeito qual é a mensagem que o senhor vai deixar para esse povo porque realmente a estrada que está intransitável e qual seria a mensagem que o senhor iria deixar agora principalmente para o centro de Santo Antônio, baixo do Maracujá enfim, aquela região ali da estrada que liga a Chapada Nacional do Araripe A primeira coisa que eu digo é que a gente não pode reclamar de chuva nós vivemos no meio do sertão uma região semiárida apesar que aqui no nosso pé de serra aqui no Crato, aos pés da Chapada do Araripe a gente tem mais chuva, tem mais água mas no nosso entorno é tudo sertão então a gente não pode reclamar de chuva esse ano nós tivemos nessa quadra invernosa que está se encerrando nós tivemos a melhor quadra invernosa dos últimos 20 anos portanto foi mais chuva do que o que a gente vinha acostumado nesses últimos anos e com mais chuva teve mais estrago nas estradas Crato é um município grande uma área extensa com mais de 600 quilômetros de estradas vicinais é um problema? Sem dúvida é a gente não pode fazer a recuperação das estradas enquanto está chovendo então já faz mais de um mês que as máquinas estão no campo trabalhando e recuperando nossas estradas há 15 dias atrás uma enfermeira entrou em contato comigo pedindo pelo amor de Deus pela recuperação da estrada lá dali do Baixir das Palmeiras ali na região da Chapada do Calange eu disse a ela olha, tem um pouquinho de paciência que as máquinas já estão trabalhando e essa estrada já está na programação quando foi essa semana ela mandou uma mensagem agradecendo que tinha ficado muito bom o serviço e que a estrada foi recuperada assim como essa estrada lá todas as estradas do município vão ser recuperadas o esforço do prefeito é para que a gente tenha até daqui nesses próximos 60 dias todas as estradas recuperadas agora pensando no futuro o que é que se pode fazer? ora hoje se a gente tem 600 quilômetros de estrada de chão é pensar que no futuro nós podemos ter muitas dessas estradas com uma estrutura bem melhor como aconteceu por exemplo com a estrada da Malhada que antes todo o inverno toda chuva que dava virava um problema agora está uma estrada asfaltada aconteceu agora na nossa gestão a estrada da Brea e outras estradas que foram asfaltadas da mesma forma a gente pode pensar que no futuro algumas dessas estradas que hoje são estradas de chão e que sofrem com qualquer chuva elas poderão estar com uma estrutura melhor asfaltada e aguentando melhor as quadras invernosas é lógico que não dá para fazer tudo de uma vez uma obra uma estrada por exemplo como aquela da Malhada são mais de 2 milhões de reais o município sozinho não tem recurso para fazer todas essas estradas o prefeito tem conseguido recursos tanto do governo do estado como do governo federal através dos convênios o Crato hoje é um município do ponto de vista fiscal das suas finanças bem organizado e isso permite que a gente tenha recebido muitos recursos para investimento então vamos trabalhar para que a gente possa no futuro fazer novas estradas com apoio do governo com apoio com convênios com o governo federal através dos nossos deputados nós temos o deputado André Figueiredo que tem ajudado bastante o governo municipal tem o deputado Guimarães é outro que tem ajudado bastante os deputados estaduais aqui você tem por exemplo o Fernando Santana que ajudou é um parceiro importante aí do do Crato e que tem conseguido recursos e a gente precisa continuar tendo apoio de parlamentares que cheguem junto na hora da necessidade não só para pedir voto na eleição mas que trabalhem junto com o prefeito Zé Ailton durante os 4 anos da gestão e dessa forma que possa trazer mais investimentos e que a gente possa melhorar a vida das pessoas maravilha eu quero agradecer e também não poderia deixar de falar que é uma oportunidade única que vai chegar até o senhor a gente mora no sítio Baixo Maracujá como a gente bem falou em off e eu vi uma oportunidade de resolver de uma vez o problema das estradas o problema das estradas que é a questão de retirar as águas hoje o problema pelo menos onde eu moro onde eu conheço o problema da estrada é as águas entendeu o que está estragando na questão que teve mais construção então geralmente aumenta o fluxo de água e a gente já apresentou aqui estou apresentando para o senhor aqui através da Rádio Simão na web irei pedir para apresentar através de requerimento que é uma questão onde apresenta para a comunidade daquelas que tem terreno próximo à estrada para possivelmente fazer um reservatório naquele reservatório a gestão entra com o reservatório e daí vai recolher água da estrada e ele vai tornar um criatório de peixe isso funciona eu conheço alguém alguém já me apresentou esse projeto que pode servir para toda a cidade e o demais só lhe agradecer e fique à vontade deixe sua mensagem muito obrigado pela atenção não eu é que agradeço a Rádio Semana Web por essa oportunidade e quero aqui nessa manhã também aproveitar para convocar as pessoas de todos os distritos essas oficinas elas começaram na semana passada com as oficinas de Ponta da Serra e Dom Quintino hoje nós estamos aqui em Santa Fé à tarde vamos estar em Monte Alverne e estaremos realizando em todos os distritos é importante é importante que as pessoas que querem discutir os problemas atuais mas que querem e pensam no futuro melhor para a sua comunidade que participem que tragam sua opinião que tragam os problemas mas também tragam soluções essa é uma oportunidade é o mais importante essa é uma oportunidade que a gente discute e como eu disse a gente é com o fruto dessa discussão dessas informações trazidas pelos cidadãos e cidadãs que a gente vai elaborar o nosso plano para o desenvolvimento do município um plano participativo um plano que possa atender da melhor forma as ansiedades os anseios as necessidades da nossa população portanto parabéns a todos e parabéns pelo trabalho tá aí falamos com o vice-prefeito André Barreto da cidade do Crato aqui diretamente para a Rádio Simão na web e a qualquer momento a gente traz mais informação